Fala rapaziada do meu canal, aqui é o Morissex, nós vamos pra mais um vídeo de privir aqui do meu canal, né? E hoje vai ser uma ranqueada, quase aleatória, entre nós, quase aleatória aqui, né? Bora ver o que vai acontecer, né? Opa, já passaram a calma pra mim, né? Será que eu vou fazer? Ah, mesmo caindo, melhor confusão, que eu faria da confusão, né? Tô vendo, cara, essa porra de ponta? Mas tá lá que o moleque já não pira, hein? Será que eu vou pirar? Bora ver se eles vão garantir no Ruxatão, né? Será que tem gente por aqui? Eita, tem muita gente por aqui, assim que eu gosto. O drone tá menstruadinho, tá vermelhinho. Será que eu vou cair? Será que eu caio? Sabe o que eu vou fazer? Ah, eu tô malei, não deixa o molequezinho aqui, ó. Vou dar o pé, mano. Fui! Isso, moleque, vou pistolar, será? Eu perdi meus pontos que eu já não tenho aqui. O moleque vai chorar, mas... O molequezinho aí, ó. Onde é o fora, os doidão ficaram lá. Ah, eu vou morrer. Será que vai cair? Será que vai cair? Será que vai resistir o experimento? Ô, moleque, você vai com arma, porra. Acaba de poder tomar no cu, né? Ai, moleque. Não dá pra jogar, não. O cara vai logo e fugir, né? Moleque ficou puto, ó. Os caras desceu, os caras desceu. Tô nem aí, tô vivo mesmo, ó. Olha, eu sou esperto, tem papo retão, meu. Tá merda, velho. Marou longe. Levantaram ainda, moleque, ó. Ainda resistiram o experimento. Bora ver se, por que, por que, por que, por que, vamos aguentar os moleque, ó. E eu já tô longe, tô de boa, tô tranquilo. Tranquilo na lava, de boa, na lagoa. Não dá pra me sobreviver, né? Tô muito machucado, dois por ali. Eita, quieta, moleque. Não dá, sei que caldo de merda. Olha lá, olha lá. A cal nem foi minha, nem foi minha, caldo. Tá merda, velho. Ô, vaza daí, vaza. E esse já foi pro saco. Vou vazar, mano. Pariu, vaza daí, tu quer do outro, puta, velho. Já foi doido, então. Resistiu só eu, vai ficar só eu, pelo jeito, né? Quero o like, tem que deixar o like pra mim. Porra, eu deixo o like, a regra é só. Porra, eu deixo o like. Vai, que é um puto, já, velho. Ai, 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 meu Deus do céu. Já sobrou, não resistiu. Será que vai resistir o experimento? Ih, mano, não resistiu, faleceu. Já sobrou, não, 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 não. O platinho, eu tô chorando demais. Chora, chora, vai, vai, vai. Chora, mano. Fica aí sozinho, ó, pau, no puto. Será que vai ficar aí? Estão equitando já. Ficou ruim. Opa, deixa o like, porra. Aqui é um midi, ó. Pode ser com eles, mas... Deixa o like um, né? Sei lá, mas bateu um... Peso da consciência. Tô trollado os molaquizinhos aí, velho. E agora, o que será que eu faço? Segurar os pontos, muleque senhor, né? Ai, ai. Aí, tem cara ali na frente. Já avistei por ali, será que ele me viu? Vou buscar um novo posicionamento por aqui. Será que eu consegui derrubar? Lá vi um de bocão por ali, levar meu moto, subiu o capo, não foi. Deixou subir de novo, também não foi. Vai ser rarrando, pediu os tiros por ali. Lembrando que tem um cara embaixo, não sei se tem mais gente por aqui. Tem um em cima, um embaixo, não sei se tem mais gente por ali. Partiu agora, avistou, liberou meu dano, tem que ter deno, deu bom um. Botou o gelo aqui. Agora sim, vou finalizar aqui de boa ali. É bom, bom, eu consegui uma aqui, ó. Tem um ali por cima, observando, vendo a possibilidade de um tiro, a moto, zona, passou rapidão por aqui. Será que tem isso aqui? Acho que não, né? Vou buscar um novo posicionamento por ali. Lembrando que é solo versus squad, né? Então, tem que ter muito cuidado, olhar por todos os lados, ficar atento. Observar, ó. Olhar, enxergar, mano. Tem que estar atento pra tudo, mano. Segurar os pontos, muleque, né? Será que eu trolei os muleque, ó? Ó. Jogar bem... Jogar de boa aqui, rapaziada. Todo cuidado é pouco, ó. Tem que ouvir, escutar, ó. Tem que parar, escutar, ver se tem alguém, ver se tem um roteando de ti, ó. Será que o menino foi? Acho que o menino correu dali, né? Ficou com medo, né? Que o papai... Papai é capudo, ó. Se assustou, ó. Hã. Vá. Dá uma luteada boa aqui, ó. Só na mãe, tendo cuidado, só ouvindo. Opa, ouvi, passo por aqui. Passou, reaccionou um por ali. E agora, partiu, tem mais um ali na frente. Esperar a hora certa pra dar um tiro, ó. Partiu, T.T. Agora, 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 vai, subiu, subiu, capa, novo, liberou, meteu, dano. O menino correu, buscou, couve. Lá vai o Momol, lembrando que tem mais um por aqui. Será que ele já vem por aqui? Já puxou dois aqui, esperou. Será que ele já vem? Parece que não. Tem que buscar um novo posicionamento por ali. Será que vão vir atrás de mim? Lembrando que são dois. Não sei se estão dois, se são três. Tem um ali aberto, um aberto. Partiu, uma luteada, subiu, capa, liberou, dano. T.T. Por ali no meio do aberto. T.T. Quer trocar, não se troca aqui. Será que vai levar melhor? T.T. Liberou muito dano em mim, fiquei com medo. Tem que ir para a grana, que sou mentiroso, né? Posso morrer por aqui? Agora não, né? Tropeito, segurar os pontos do molequezinho, né? Buscar um novo posicionamento por aqui. Será que vão vir por aqui? Acho que tem um vindo pela esquerda. Opa, passou um rexono por ali. Eita, que será que eu faço? Tem que ir pra ali agora, pra segurar o cara por ali, né? Se ele é bem de bocão por aqui, tem que derrubar pelo menos um, né? Agora sim, eu vou observar, vou analisar, vou enxergar. Esperar a hora certa. Será que ele vai vir por aqui? Parece que não. O que que tá acontecendo aqui? Puta que pariu! Editor fuleiro! Editor vindo errado, botou a mesma parte do vídeo, velho! Puta que pariu! Opa, aí, velho! Vocês sabem o que aconteceu aqui, né? Mas enfim, né? Vou aproveitar esse momento aqui, que vai repetir, né? Pra falar pra vocês sobre confiança, né? Porque... Às vezes a gente confia em certas pessoas, As pessoas acabam nos decepcionando, ou então nos traindo, Ou então trollando com a gente, ou bagunçando com a nossa vida, né? Tipo eu, né? Confiaram a call pra mim, né? E eu acabei bagunçando com os molequezinho, né? É... Hoje eu baguncei, mas... Amanhã, talvez eu seja o bagunçado, né? Então... Não faça isso, entendeu? Porque... Às vezes você pode estar destruindo o sonho de alguém, entendeu? No caso, os molequezinho... Quem sabe eles não estavam querendo subir ponto. E... Eu cheguei lá, entrei no squad, E acabei trolando eles, né? Então não faço isso, entendeu? É errado, né? Sei que é engraçado, é divertido, né? Mas... Sei lá, bate às vezes... Consciência nossa fica pesada, E não é bom a gente ficar com consciência pesada, entendeu? Então não faço isso, tá bom? Vou segurar os pontos do molequezinho, jogar na manha aqui, sério. Tá ligado? Porque... Já fiz merda, né? Então... Agora tem que jogar sério, né? Tem que me redimir agora, né? Será que tem gente por aqui? Ouvi o passo por aqui, tem gente aqui, Tá abaixadinho por aqui, Espera o acerto pra dar o tiro, ó. Veio de bocão, Tomou o capão! Vamos lá, derrubou mais um por aqui. Partiu finalizar rapidão, Dá uma loteadinha básica por aqui, Rapidinha, porque lembrando que tem... Tem mais gente por aqui, Então tem que ser bem rápido, Tem que ser... Tem que ser aveixado, menino. Ó... Já vou correr por aqui, Buscar, correr, Buscar um novo posicionamento Pra tentar derrubar mais um, né? Tem que derrubar mais um, Não sei se são dois, São três, São só um, né? Sei que tem mais gente por aqui, né? Vou observar, Vou saltitando, Pulando, Sempre observando, ó. Sempre olhando, Sempre ouvindo, Sempre escutando, Sempre enxergando. Ó... Vai olhando, Vai pulando na mão, Será que tem gente por aqui? Parece que não, Dá pra me correr lá pro safe já, ó. Vou lá pro meu danseio, Você fechou longe, Vou ter que ir, Sempre no negativo, Opa, liberou dano na mina Que eu deixei lá atrás, Tem gente lá pra trás, Tem gente no gás, Dá pra me segurar eles por aqui, Será que são um, Será que são dois? Vou abaixar, Vou ficar no couve aqui, ó, Sempre no couve, Sempre na negativa, ó, Abaixadinho, Sempre se mexendo Pra não tomar capom, ó, Ó, Opa, P, Caiu na mina duas vezes, Ai, mas menina é burro lá, O menino, né? Pra cair duas vezes numa mina. É, mas esperava, Vê se vão levantar, né? Aí eu faço segurar eles daqui, ó, Então você vai vir aqui, ó, Pra poder eu pegar safe, né? Ó, Sempre abaixadinho, Observando, Já tô com duas kills na conta, Será que vai vir a terceira? O meu pandinho é buxudinho ali, ó, Olha o buxo, Olha o tamanho do buxo do menino, Tá esperado, né? Será que vai vir aqui, ó, Bora ver se vão salvar, Opa, Três kills pra conta, ó, Agora você acha que dá pra me pegar safe, né? Já tamo aqui no meio, Perto da safe aqui, ó, Grande confusão tá acontecendo aqui na ponte, Não sei o que tá acontecendo, Tem que ficar sempre na, Na caladinha, Tem que ser rato, Tem que ser ratazana, ó, Lembrando que tem solo contra squad, Então você tem que ser esperto, ó, Observando, Sempre chegando por trás, Eu tenho um caído ali no chão, O que que eu vou fazer? O papadinho, Eu sou, Eu sou, Eu sou esperto, Eu sou muito inteligente, Será que eu vou pra lá? Não, Pode ser que tenha gente atrás, Do lado, ó, Então eu vou dar uma observada, Eu vou dar uma averiguada, Não tem gente por aqui, Agora sim, Parece que dá pra mim, Lá vai, Mão mal por ali, Tá tendo maior treta, Maior confusão no meio da ponte, Ai, Covid 999, Dá uma luteadinha básica por aqui, Dá uma avançadinha, Travou, Deu uma travadinha, Mas lá vai, Mão mal, Será que tem gente por ali? Tem, Com certeza tem, Eita, Maior confusão por ali, Vou pegar, Jogar a granada, No meio da confusão ali, Será que eu consegui, Matar alguém, Cara também jogaram granada, Tem muita gente por ali, Mão mal, Derrubou um, Vê um de bocão por aqui, Liberou dano, TTT, Derrubou mais um, Derrubou dois, Será que vai matar um munhinho? Já vem avançando por ali, Botou o gelo, Parece que vai salvar, Mão mal, Baixou o reloquite, Puta merda, Foi derruchado, Vai levantar já, São quatro pessoas vivas, Não sei se é três contra um, C2, X1, X1, Mais X-Vide, Não sei o que está acontecendo aqui, Sei que tem um monte de granada bugada aqui, Agora eu estou com medo, Estou confuso, Será que minha net caiu? Parece que não, Agora o que está acontecendo, Levantaram, O menino correu para ali, Correu o outro, Já era para eu ter puxado o cabo, Fique com medo de atirar, Puta merda, O que eu faço? Estou perdido, Mas o importante é que eu já segurei bastante ponto por aqui, Acho que nenhum de nós perde ponto mais, Então, O problema está suave, Os caras estão com medo, E agora o que eu faço? Acho que vou esperar vocês fecharem mais um pouquinho, Para mim eu dar uma avançadinha, Não tem muito o que fazer aqui, Tropinho, Mas, Acho que já está bom demais por aqui, Já segurei bastante para os mulequizinhos, Eu não digo muito para esse negócio de patente não, Já peguei mestre mesmo, Também, Deve dar uma luteadinha básica aqui, Vou ter que dar uma avançada agora, Os caras já devem estar lá no meio da si, Está com paria, Agora o que eu faço, Tropinho? Está com avança? Tem que avançar, Não tem jeito, Fazer o lugar com mal por aqui, Será que vai conseguir me matar, E não resistir, E falecer, Erra tropinha, Não deu, Para dar o boiá, Consegui ir lá, Estar entre os três melhores, Então, Acho que, Foi bom a partida, Então, Fica aí, É dica para vocês, Nunca trolem com ninguém, Papo, Vocês que sabem o que vocês fazem, Falou, Até a próxima, Tamo junto, E é nois,